Fala pessoal, Chapala aqui, sejam bem-vindos a mais um tutorial quase útil Ae! Eu estou gravando isso pela terceira vez porque é a primeira vez eu fiz até o final Só que bugou a gravação e a segunda eu esqueci de mostrar o mouse Mas agora vai! E o tutorial de hoje é em relação ao digníssimo Retro Achievements Que muita gente me perguntou sobre ele quando eu estava fazendo a live de Zelda Quando eu fiz o projeto de Mega Man 5 E, mas Chapala, o que é o Retro Achievement? Seguinte, você conhece os Achievements Os Achievements que tem no Steam, por exemplo Que eu acho que é o jeito mais fácil de você ligar a ideia Nos jogos da Steam você ganha Achievements quando você faz determinadas ações nos jogos É a mesma coisa aqui no Retro Achievement Só que o Retro Achievement é colocado nos jogos antigos, nos jogos retros Então vamos começar e ensinar como você baixar o emulador Melhor, primeiro fazer a conta, baixar o emulador E jogar o seu digníssimo Retro Achievement Que é muito divertido por sinal Então vamos lá Primeiramente, o que você faz? Você vai no seu amado tio Google No tio Google você vem aqui Você escreve Retro Achievements Grande Retro Achievements E você entra no primeiro site Que é o site oficial do Retro Achievements Muito bem Aqui no canto superior direito Direito Você pode colocar o seu login e sua senha Caso você já tenha uma conta Ou então você vem aqui em Create a New Account No Create a New Account Você coloca o seu nick Ou seja, você vem aqui e escreve o que você queira que seja o seu nick No meu caso é o Chapala Games Você coloca o seu e-mail Que eu não vou colocar Agora, mas você coloca Você coloca novamente o seu e-mail para confirmá-lo E você coloca uma senha Um password Você coloca que você não é um robô Eu espero que você não seja Se você for um robô e estiver assistindo esse vídeo É... exatamente Você tem problemas Por que que isso abriu agora? Eu não quero que abri agora Mas é, você põe aqui que você não é um robô Basicamente é isso E você faz as vezes esse teste por algum motivo E Create User Aí você cria sua conta do RetroActivement Então, Create a New Account Você coloca seu login, um nick para você Seu e-mail duas vezes Uma senha E dizendo que você não é um robô Você tem a sua digníssima conta do RetroActivement Eu vou entrar na minha Então como eu já tenho uma conta Eu não quero fazer outra Porque o único problema do RetroActivement É que você não tem uma opção De recuperar contas Ou seja, se você esqueceu a sua senha Ou você faz uma conta nova Ou você tenta lembrar da sua senha de algum jeito Então meu conselho é Anote a sua senha Anote a sua senha em um bloco de notas Em algum lugar Para você não perder sua conta Do RetroActivement E todos os atividades que você já conseguiu Naquela conta Então anote em algum lugar Porque isso já aconteceu comigo É uma coisa chata Então é... basicamente é isso que eu digo E estando no menu principal aqui do RetroActivement Você tem a sua conta Logo aqui Essa aqui é a minha conta Como vocês podem ver Eu já tenho o meu jogo da outra Do meu outro tutorial Que foi esse aqui Para demonstrar Aqui são os jogos que você jogou recentemente Com o seu RetroActivement Aqui do lado tem todos os amigos Que tem o RetroActivement Que são os meus amigos Que já me adicionaram Aqui embaixo tem uma mensagenzinha Que o Poçalan Poçalan colocou Ele escreveu Para... 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 E se você quiser ser meu amigo No RetroActivement O link para o meu perfil está lá É só você entrar no perfil da... Da... Da pessoa que por exemplo Do CCM No perfil da pessoa Você tem essa caixinha Preta aqui Aí aqui vai estar escrito Adicionar amigo Nessa... Onde está o remove friends Aqui vai estar adicionar friends De algum jeito E aí você vem aqui E me adiciona Seguinte... Desse jeito Olha só Me enrolei para falar Desse jeito Então é basicamente isso Mas voltando ao menu principal Você já tem a sua conta Agora você quer jogar os jogos E conseguir ativements Oh! O que você faz? Você precisa baixar o emulador Do RetroActivement Você vem aqui em Do Loots E aqui tem os emuladores Modificados do RetroActivement Não são todos os emuladores Que funcionam Com esses ativements São esses Emuladores específicos Aqui de Mega Drive SNES, Game Boy Nintendinho e de PC Eles são modificados Para com que os RetroActivements Funcionem Eu vou baixar novamente O de Super Nintendo Aqui embaixo Que é o RAS Ou melhor R-A-S-NES-9X Para baixá-lo É só vir aqui Apertar o Download Ele vai baixar diretamente Ali no Embaixo Vamos esperar O Download De alguns segundos Passar Muito bem Está baixando Ótimamente Aí você vai Na sua pasta De Download Que você baixou Você recorta ele daqui Se você quiser Ou não Você coloca Na sua pasta Específica Que eu fiz Essa daqui E extrai Com o botão Direito do mouse Extrair Aqui Ele vai extrair Todos Os Negocinhos E aqui está O digníssimo Emulador R-A-S-NES-9X Abrindo ele Você põe Executar Ele vai abrir O emulador A qualquer momento E vai pedir O seu login E sua senha Novamente Então você vem aqui Coloca seu login Da sua conta Obviamente E a sua senha Eu acho que eu escrevi errado A sua senha Aqui Quando você escreve Uma senha errada Você tem que apagar tudo E começar de novo É Fazer ok Você pode colocar Save password Para toda vez que você Abrir o emulador Ele já abre direto Na sua conta Então você não precisa Colocar o seu login E senha toda hora Dando um ok Ele vai fazer o barulhinho E eu Errei Ok Eu acho que escrevi Alguma coisa errada Eu realmente errei A minha senha Ah sim É essa aqui Agora vai Logado Como Chapola Games Ele vai te dar a mensagem E barulhinho Do RetroAteam Que está bem baixinho Eu vou aumentar um pouquinho Não sei se isso vai Me dar alguma coisa Mas Ele fez uma musiquinha Do Mario Se você Conseguir ouvir Vamos ver Caso você queira entrar Por aqui Tem uma opção Do RetroAteam Login RA Aí você vem aqui E coloca novamente Chapola Games Minha senha Salvar Logado Fez um barulhinho Do Mario Seguinte Você já está logado Você já está com o seu emulador Agora você quer jogar O que você faz Para funcionar Eu vou fechar aqui Para funcionar os jogos São jogos compatíveis Com o RetroAteam Para você saber Quais jogos São compatíveis Você vem aqui Em Site Pages Aí você vem aqui E tem os emuladores Por exemplo Eu vou entrar no do Super Nintendo No do Super Nintendo Aqui tem todos os jogos Que são compatíveis Que tem Ativements Que funcionam Neste emulador Em específico Então aqui tem uma Cambada de jogo Olha só Tem Bridge of Fire Tem Castlevania Tem Corona Trigger Aí tem um monte De outros jogos Todos eles com RetroAteam Meios com Ativements Em específico Se você entrar Por exemplo No Donkey Kong Country Que é o que eu vou mostrar Para vocês Cadê Donkey Kong Country Este daqui Aqui é a página do jogo Aqui embaixo Tem todos os Ativements Que existem no jogo Como por exemplo Pegar as primeiras letras Kong Que eu já fiz Por sinal Aqui tem aqui Completar o Ball Ou completar o Banymeac Com apenas Coisa no Rambi Nossa Chegar no Mundo 2 E por aí vai Todos os Ativements Do jogo Estão aqui O que eu gosto De fazer Aqui em cima Vocês podem ver Que está escrito Donkey Kong Country U Que é a versão Europeia Não é a versão Americana Usa Exatamente É a versão Americana 1.1 SNES Essa aqui é a Run A run Que você vai baixar Para você Funcionar O jogo Você tem que baixar Exatamente Essa run O que eu gosto De fazer Eu seleciono Botão direito Pesquisar Ele já Acha diretamente Com esse nome Então já facilita Para você ficar Procurando alguém Ou ficar procurando A run Em específico Vamos entrar Vamos entrar aqui No Mparadise Que é o primeiro site Que apareceu E um dos mais conhecidos Para baixar Runs Download links Aqui em cima Tem download Donkey Kong Country A gente espera O link aqui Embaixo Direct link Ele vai baixar A sua run No seu jogo Muito bem Todos os sites Estão na descrição Do vídeo Lembrando Baixando A run Do jogo Vamos aqui Aqui está aceso Aliás Porque está na minha conta Então ele já mostra Os que você tem Em relação a esse jogo Só Então vamos aqui Mais uma vez Recortar Vamos aqui Colar Extrair Eu estou extraindo aqui Mas você escolhe A sua pasta Que você queira Extrair o jogo Ele vai extrair O jogo Vamos abrir Mais uma vez O RA O emulador Para fazer o barulhinho Grande barulhinho Você vem aqui Em Deixa eu ver Se está certo Já Não, não está Vamos customizar Left, down, right Caramba Up Aí aqui é B Não, B B, A X Start, Select L, R Fechou Bonito Você vem aqui Em Load Games Aí você vai procurar A pasta Que está O seu jogo Que você acabou De baixar No meu caso Está aqui Donkey Kong Country E beleza Abrimos o jogo Ele vai Avisar Welcome back Para você E se você apertar Ask No Dentro do emulador Você abre a sua página Do Retro Ativement Onde você tem Todos os Ativements Do jogo Em relação a sua conta Esse aqui tem até Um speedrun Aqui Mal legal Mas é basicamente Aqui Que estão todos Aqui está Que eu já consegui Esse emulador Tem uma outra opção Se você vier aqui Em Retro Ativement Tem um modo Hardcore Que é o que a gente Mais utiliza Vamos dizer assim Que o que é o modo Hardcore É o modo Sem Save States Você não pode Dar Save States O que o cara Diz no site É como se você Estivesse jogando No console mesmo Que naquela época Você não tinha Save States Você tinha que ser na raça Que é o que a gente fala Na raça Eu percebi Que o meu Ativement Ele não apareceu Então eu vou tentar Pegar ele novamente Olha aqui Que é pegar as primeiras Kong Letters Então vamos tentar Fazer isso aqui Então logado Estou jogando Numa boa Vamos colocar aqui Entrar no primeiro save Um player Vamos começar O jogo é o mesmo Do De qualquer outro emulador Ou de um Super Nintendo Que sa Que seja Então começando O nosso jogo Pá Que eu Mas faz tempo Que eu não jogo isso aqui Caramba Está muito bugado Vamos pegar o K Vamos Ah Nem vou tentar Oh caramba Eu sou um idiota É um idiota Opa Cuidado Olha o O Pega o O Pega o O Muito bem Ok Cuidado aqui também Com esse passarinho maluco Ramby Grande Ramby Mata todo mundo Pega o N Aqui tem um bônus Que eu não ligo Você pode ver O jogo é o mesmo De qualquer outra coisa Também pode ver Que eu estou usando A tela está assim Em 4x3 Você pode depois Colocar filtros Ele é um emulador Como todos os outros Então é Temos o G Aqui Se eu pegar esse G A ideia É que É que dê certo Então no canto Inferior esquerdo Ali embaixo É para aparecer O Ativament Assim que eu pegar Este G Então vamos ver Pegou Olha lá Ativament unlock E o canto spell Você pode soletrar K O N G E terminamos A primeira Opa A primeira fase Aê Com o Ativament E para você ver Que você conseguiu O Ativament mesmo Você Vem aqui E ele está aqui Aceso A diferença do normal Para o Hardcore É que do normal Você ganha os 5 pontos Ali ó Você pode ver que Em cima tem Um de 32 Aqui ó Todo jogo O máximo de pontos Que você consegue É 400 Cada Ativament Dá uma pontuação E você vai chegando Nesses 400 No Hardcore Você dobra Esses pontos Ou seja Você chega a 800 pontos Aqui Isso é melhor No seu Rank Mundial Se você se preocupar Com o Rank Obviamente Então todos os Ativament São dobrados Se você está no modo Hardcore Você não tem como Usar Save States O que pode dificultar Um pouco Não é Mas É É a ideia De você jogar Como se fosse No No Coiso No No emulador mesmo Aqui não tinha um Aqui não tinha um Um Coiso Um Skip de fase Eu lembro que tinha Ou será que é mais pra cá Tem que vir por cima aqui Ah Eu lembro que tinha Em algum lugar Um barril Pra gente dar um Pular a fase toda Será que era essa? Não sei Bom De qualquer forma É basicamente Isso que eu queria mostrar Pra vocês hoje Como funcionar Espero que vocês tenham conseguido Todos os links Estão aí na descrição Qualquer dúvida Vocês podem perguntar Aí na descrição Também Obviamente Me adicionem Do Retro Ativement Olha lá Consegui mais um Ativement Aê Acho que é do 99 Bananas Então é E me adicionem O meu perfil Também está aí na Na descrição Deste vídeo E basicamente é isso Divirtam-se com os Ativements No mundo Retro Tem o emulador De Super Nintendo Tem de Game Boy Tem de Mega Drive Tem de PC Tem de um monte De outros jogos Explore O site A seu favor Lá E é basicamente é isso Muito obrigado a todos Que acompanharam Este tutorial E até Uma próxima Valeu Falou Essas músicas São muito boas E é isso aí Falou